Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero contar como foi a minha primeira consulta da vida de tarô. Então antes de ir pro vídeo já deixe seu like, se inscreva no canal caso o botão esteja vermelho pra você e ative o sininho de notificação pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. Antes de eu começar contando mesmo como foi todo o processo desde o momento em que eu decidi fazer, eu quero dizer que eu peço o máximo de respeito possível, principalmente se você segue a risca alguma religião, se você não acredita em tarô, mas mesmo assim acabou parando nesse vídeo. Porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente já viveu, que a gente já passou por certa situação ou experiência. Então se você acabou caindo nesse vídeo, eu peço que você assista ele de coração aberto, que ele possa realmente te ajudar. E claro, com muito respeito à minha decisão de fazer essa consulta e também ao trabalho da Gabi Zeglin. Desde os meus 19 anos, eu estou com 21 recentemente completados, eu já fiz algumas terapias holísticas. Sempre me interessei por esse lado mais de energias, espiritual e tudo mais. Sempre tive muita curiosidade, porém, em relação ao tarô, eu tinha uma certa curiosidade, mas não, sabe? Eu pensava e imaginava também que aquilo não era pra mim, porque claro, eu não tinha conhecimento. Tinha uma ideia até meio que errada do que seria o tarô e agora eu quero contar pra vocês como foi todo esse meu processo de decisão e claro, como que foi a minha primeira consulta também. Primeiro de tudo, eu fiz a minha consulta de tarô com a Gabriela Zeglin. Eu conheço ela já faz um ano, acompanho o trabalho dela já faz um ano, porém, nesse um ano que eu acompanho e ela sempre disse Guria, vamos fazer uma consulta de tarô. Eu sempre respondi pra ela que eu não me sinto preparada pra lidar com a verdade ainda, que eu não queria saber a verdade, que eu não queria ficar magoada, então o que eu não iria fazer? Eu sempre pensei que fosse assim, que o tarô iria me mostrar a verdade, que eu ia ficar muito magoada com aquilo e não iria querer mais saber de mais nada. Então já anota aí essa dica, porque você precisa se sentir preparado pra fazer um tarô ou qualquer outro atendimento. Não adianta também você ir numa psicóloga se você não se sente preparado pra isso, não adianta você fazer barras de axis, igual eu já falei aqui em alguns vídeos que eu já fiz, se você não se sente preparado pra isso, você tem que se sentir no seu coração que você está aberto pra este movimento. Até que eu, com algumas questões profissionais da minha vida, já estava me pegando muito em dúvida, não tinha mais certeza se o que eu estava fazendo era certo, se eu estava no caminho que eu deveria estar, não tinha muita certeza das decisões que eu estava tomando, eu estava me sentindo absolutamente muito perdida. Até que eu decidi marcar minha consulta com a Gabi, pensei, não, agora eu me sinto preparada pra isso. Eu entrei no perfil dela, eu li todos os destaques, com todas as dúvidas, eu fiz muitas perguntas pra ela de como que seria o tarô. E o primeiro de tudo foi que ela me explicou que o tarô não é uma previsão certeira do seu futuro, ele vai te mostrar as possibilidades daquele caminho. Por exemplo, pra isso ficar bem claro pra vocês, eu fiz uma pergunta pra ela, e ela respondeu, olha, tem a possibilidade disso acontecer, mas pra isso acontecer, vai ter muitos obstáculos. Então, eu já sei que se eu quiser seguir por aquele caminho, vai ter muitos obstáculos que eu vou querer passar. Será que eu estou disposta a passar por esses obstáculos? Isso é algo que somente eu vou poder responder. Então, o tarô nada mais é do que isso, ele te mostrar o que cada caminho meio que reserva de você, mas não deixa de ser uma previsão, igual a previsão do tempo. Amanhã pode marcar que vai ter um lindo sol, e amanhecer nublado, amanhecer chovendo, porque é só uma previsão, não é nada certeiro. É realmente uma luz no seu caminho. Eu entrei em contato com a Gabi, eu acho que era quinta ou sexta-feira, e a gente marcou pra segunda-feira, às três horas da tarde. Durante o final de semana, eu fiquei tipo assim, hum, que bacana, vou fazer uma consulta de tarô. Estava ali, bem de boa, e comecei a orar, pedindo pra Deus me preparar pra esse momento, pra realmente me abrir o coração, já que eu nunca tinha feito nada disso, que eu tinha um pouco de receio, eu orei bastante. Escutei algumas frequências vibracionais, que eu acredito bastante. Então, eu estava ali pedindo pra Deus realmente me dar uma luz, porque eu estava muito em dúvida em algumas questões profissionais. Antes da consulta, estava ali ansiosa, estava bem curiosa também, pra saber como queria ser. O tarô que a Gabi trabalha é o Oxo e o Cigano, e eles são voltados para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. Então, não é nada desse tipo de coisa, de traga o seu amor de volta em sete dias. É muito diferente dessas coisas que a gente imagina, ou que a gente, enfim, pensa que conhece, mas na verdade não conhece nada. Eu tinha muito medo de eu entrar em contato com a Gabi pra marcar um tarô, e meu tarô, você só assim, ah, sua família vai morrer tal dia, você vai morrer esse dia, e seu gato vai morrer no outro dia. Eu tinha medo disso, mas enfim, a previsão do tarô não fala nada sobre morte. É pelo menos o que a Gabi trabalha, pelo menos pelas coisas que eu perguntei pra ela, eu não sei das outras pessoas, enfim, eu não acredito, eu acho que ninguém tem essa resposta, somente Deus mesmo. E agora, assim como no vídeo de Barra de Axis, que eu tenho aqui, que eu contei sobre a minha experiência, contei sobre as coisas que eu queria trabalhar, eu vou contar um pouco das minhas respostas das cartas, porém, não vou abrir tudo pra vocês, então saibam que aqui eu estou mostrando o superficial, apenas o que eu quero que vocês saibam, não completamente como foi, 100% da minha consulta de tarô com a Gabi, porque é algo particular, é algo só meu. Vou compartilhar apenas um pouco, pra que vocês entendam mais ou menos como que funciona uma consulta de tarô, e pra também vocês se sentirem um pouco mais confiantes, na hora de fazerem de vocês. Então, a minha consulta, ela foi online, a Gabi é daqui de Balneário Camboriú, mas ela atende online, então eu preferia fazer online também, aqui na minha casa. E assim que ela me ligou, ela perguntou como é que eu estava e tudo mais, e a gente começou uma meditação guiada, pra que eu pudesse relaxar, me sentir menos ansiosa, porque eu estava bem acelerada, então a gente fez uma meditação pra entrar nesse campo energético. E o bacana é que a consulta começa com 6 cartas, antes de você falar qualquer coisa, daquilo, das dificuldades que você está passando, que estão na sua frente, e você não está conseguindo enxergar. Dessas 6 cartas que saíram, vou contar somente 3 pra vocês, pra que vocês possam entender um pouco mais, que foi a primeira delas, a preguiça, a segunda, adiamento, e o terceiro, a carta espiritual, que eu sei que essa força espiritual, que é a minha oração, como eu me conecto com meus guias, é muito importante pra mim, porém, às vezes, eu acabo esquecendo, é disso que me dá força, eu acabo deixando de lado, então, que é pra eu não esquecer. E a carta da preguiça, e do adiamento, que são as coisas que eu sei, que eu preciso fazer, mas que eu acabo adiando, ou que às vezes, eu acabo deixando um pouco de lado, por conta da preguiça. Durante a consulta, eu fiz várias anotações, até porque eu não queria me esquecer disso, são coisas que eu quero levar pra minha vida, são coisas que eu preciso mudar. E logo depois, dessa primeira tiragem de cartas, a Gabi perguntou, pras cartas, por que que eu estou com dificuldade, o que que está me impedindo de exercer, o que eu preciso fazer? Por que que eu estou com dificuldade, nesses movimentos? Então, as respostas foram, eu vou ler aqui pra vocês, pra ficar tudo bem certinho. A primeira carta, a carta do mestre, que essa carta significa, o quanto eu tenho, pra ensinar pras pessoas, e cada carta que ia saindo, ia levando um tapa na minha cara, porque realmente, foram coisas muito verdadeiras. A segunda carta, foi a carta do condicionamento, e essa carta, ela é representada por um leão, que está meio que fantasiado, de ovelha, no meio de várias ovelhas, e essa carta significa, que eu não sou uma ovelha, que eu sou um leão, e eu preciso ter, essa ruptura. E o mais bacana de tudo, é que uma carta, ia se conectando com a outra, uma carta, eu ia conseguindo entender, o sentido de cada uma a outra, então isso é muito bacana. A terceira carta, que saiu, foi a da solidão, o que isso significa, que pra eu ser um leão, possa ser, que eu fique um pouco sozinha, e que saiu também, que eu tenho esse medo, de estar sozinha, mas que é uma decisão, muito minha. Quarta carta, foi a da totalidade, ou seja, isso é o foco, eu tenho que pegar, toda a minha energia, e focar nisso, e não simplesmente, ficar, beleza, eu sei que eu tenho que fazer A, vou fazer A, B, C e D, e dividir a minha energia assim, não, eu tenho que pegar 100% da minha energia, e focar em A. A quinta carta, foi o momento de colheita, que eu estou no momento de colheita, porém, eu fico empurrando isso com a barriga, eu não estou aproveitando do jeito, que eu deveria estar aproveitando, que eu já plantei muito, e hoje é como se, sabe, não estivesse acontecendo nada na minha vida. Então, essa carta significa, que eu preciso plantar de novo, pra colher de novo, e aproveitar este momento. E a sexta carta, foi a carta da repressão, porque eu acabo me repreendendo, em alguns momentos, e a partir desse ponto, a gente entrou, ok, por que que eu acabo fazendo isso? Aí a gente entrou nas respostas de dependência emocional, dependência financeira da minha família, e esse é o ponto que eu não vou entrar, por ser extremamente particular, mas que também me ajudou a trabalhar muito, essa questão das crenças limitantes, porque logo depois disso, a gente perguntou, o que que me impede de ter independência financeira, e foram cartas assim, que me deram cada tapa na cara, como por exemplo, só pra vocês terem uma noção básica, a primeira carta que saiu, foi a da coragem, então pra que eu possa prosseguir com isso, me falta coragem, eu preciso ter coragem, eu já sei as coisas que eu preciso ter, então não vou entrar muito a fundo nessa parte agora, porque é uma questão um pouco mais pessoal assim. Com essas primeiras tiragens de cartas, eu já sabia que o movimento precisa começar, e que agora eu só preciso ter paciência, já que eu já estou em movimento. Claro que eu não sou boba, e eu perguntei da minha vida amorosa também, mas isso eu não vou abrir aqui nesse vídeo, perguntei também das minhas amizades, e eu tive uma resposta tão linda, que essa eu sou obrigada a compartilhar com vocês. Ela perguntou se eu queria perguntar de cada uma das minhas amizades, mas como eu tenho várias amigas, eu não quis perguntar de cada uma, porém tem uma amizade específica, que eu queria saber um pouco mais. Então sem citar nomes nem nada, ela só disse pra eu pensar nessa pessoa. E eu pensei na minha amiga Joyce, aquela que já apareceu em alguns vlogs aqui pra vocês. A Joyce é uma amiga minha muito recente, que logo de início eu já senti muita confiança nela, eu fui muito intensa com a minha amizade com ela, a gente já compartilhou bons momentos juntas, e eu queria saber se isso seria bom a longo prazo, porque as pessoas na minha vida, elas são muito passageiras, eu já falei isso em outros vídeos. Então, eu queria já estar preparada pra isso, se vai ser uma amizade passageira, ou se realmente eu vou ter ela assim, a longo prazo mesmo. Então na primeira carta ali que saiu, a Gabi me perguntou se era uma mulher essa amiga, eu disse que sim, e apareceu também um homem. E aí a Gabi me perguntou se tem algum homem em ligação com a gente, e tem, que é o namorado da Joyce. Normalmente sempre que eu vejo a Joyce, o André, que é o namorado dela, tá junto também, e a gente acaba compartilhando momentos. A Gabi disse que eles são tão unidos, que acabam sendo um só. Na carta que eu perguntei dela, ele acabou aparecendo. Então isso, quando a Gabi me falou, eu fiquei todinha arrepiada, eu achei isso extremamente lindo. Saiu a carta da comparação, e a comparação pode sim ser algo bom, porque o relacionamento dos dois é algo que eu admiro, eu vejo muita maturidade neles, e eu vejo como algo legal. O dia que eu me relacionar, eu quero ter um relacionamento saudável e maduro, igual os dois são. E perguntei se a longo prazo é uma amizade que valesse a pena, eu investi, assim, se a longo prazo iria me fazer feliz, e a resposta foi que sim, que é uma amizade bem tranquila, leal, parceira e harmônica. E tudo isso, eu já sinto hoje, com dois meses que eu conheço a Joyce. Então foi, nossa, algo que acalmou meu coração, porque sou uma pessoa muito intensa, principalmente quando se trata de amizades, eu gosto de me jogar, então eu me senti 100% mais confortável com essas respostas. Fiz uma pergunta geral das minhas amizades, porque eu queria ter algumas respostas. Eu tenho muito medo de me aproximar de pessoas que estejam do meu lado apenas por interesse, e as cartas me responderam que eu sou uma pessoa muito legal, que as pessoas podem sim se aproximar de mim, por quem eu sou, e não simplesmente por interesse. Então isso novamente me deu um alívio, assim, pra alma, porque eu tenho medo disso. A Gabi trabalhou comigo também a reprogramação de algumas crenças, e isso foi um movimento muito legal que a gente fez, mas antes da gente encerrar o tarô pra fazer essa reprogramação, eu pedi um aconselhamento final pras cartas. Eu poderia fazer uma pergunta bem específica, mas eu quis só um conselho final. E a resposta que saiu foi da abundância. Tudo que eu desejo vai chegar até mim, e eu sempre tive muita certeza disso, e ter essas respostas vindo da carta, porque querendo ou não, a gente se conecta com Deus, a gente se conecta com os nossos guias, e tudo que a gente acredita, conseguiu também me deixar mais tranquila, porque às vezes eu fico na paranoia, ai meu Deus, se eu não conseguir fazer tal coisa, se eu não conseguir isso, se eu não conquistar aquilo, mas não ter essa resposta do aconselhamento final, de que eu vou ter a abundância, e eu só preciso confiar no processo, e confiar nas minhas escolhas, me deixou bem mais aliviada, era o que eu precisava saber. Isso foi o controlar menos, e confiar mais, eu tava precisando muito disso, era a luz que eu precisava. Eu gostei muito do trabalho da Gabi, tem alguns tarôs que eu não acredito, como essas coisas de trago seu amor em sete dias, mas o trabalho da Gabi, desde o primeiro momento que eu comecei a seguir ela no Instagram, eu sempre percebi que era algo muito mais humanizado do que o normal, e eu gosto de me conectar com pessoas assim, eu gosto de ter a energia de pessoas mais humanizadas, que realmente entendem quando você não tá num dia legal, que gostam de trabalhar com energia, então tudo isso eu levei em consideração, talvez tenha sido até por isso que eu levei um ano, pra decidir fazer essa consulta, e realmente me sentir preparada. Antes da consulta, a gente imagina que vai ser uma coisa, fica até meio ansioso por isso, mas na hora que começa, a gente já consegue respirar, já consegue relaxar, e ter uma consulta bem tranquila assim, porque realmente, é algo gostoso de se ter, é um momento muito bom, é tão tranquilo e tão gostoso de fazer, que eu já marquei pra fazer uma vez por mês com a Gabi, eu acho que nas decisões que eu ando tomando na minha vida, eu preciso desse direcionamento, eu preciso dessa luz, eu sempre disse que Deus precisa me mostrar as coisas num letreiro neon, e eu percebi que um tarô é isso, é Deus me mostrando um letreiro neon, aquele caminho, como que vai ser, então eu gostei bastante, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que eles possam, espero que esse vídeo ajude vocês também, caso vocês estejam em dúvida, se faz ou não, se vocês queiram saber como é que é uma primeira consulta, em nenhum momento isso foi parceria, e eu falei isso até lá no Instagram, quando eu contei que eu fiz a consulta, mas é que eu gostei tanto do trabalho da Gabi, justamente por ser algo mais humanizado, e algo que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar assim, com a energia de pessoas que estão pra cima, que realmente tem esse cuidado com você, que eu decidi trazer esse vídeo pro YouTube, contar como é que foi a minha primeira experiência também, vou deixar as informações da Gabi, aqui no box de informações, na descrição, Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas, um beijo e até o próximo vídeo.